ai meu deus, a minha luvia chorando ai meus amores, tudo bom? então gente nossa, tá balançando muito enfim, eu tô querendo começar um vídeo agora porque assim o quarto da Duda tá uma bagunça porque a gente passou pelo salto de desenvolvimento agora e eu fiquei praticamente dois dias desse salto, somente em função da Duda porque ela ficou muito enjoadinha ficou chorona, enfim quem sabe sobre o salto de desenvolvimento sabe como os bebês ficam quando eles passam por essa fase então praticamente eu fiquei só em função dela acabou ficando uma zona aqui o quarto dela vou mostrar pra vocês já já e eu vou arrumar ele e eu tive a ideia de gravar só que eu não queria só gravar assim, sabe? ai o que eu vou fazer? eu vou fazer um arruma e fala que eu vou arrumar o quarto dela e vou conversando com vocês sobre algumas coisinhas então se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo se inscreva deixa o seu like ativa o sininho de notificações para ficar aí por dentro de todas as novidades e chega de enrolação e bora pro vídeo ó, vou mostrar aqui a bagunça que tá no quarto dela tudo, 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 tudo fora do lugar tudinho aqui ó cheio de coisa toalha esse negocinho aqui é pro Jonathan pregar ali na parede aí ó ó a bagunça o berço dela aqui que tá mais bagunçado aqui as coisinhas dela que a gente foi na consulta, né do médico aqui a fralda que eu preciso colocar ali aqui são roupas limpas que eu preciso passar aqui são roupas sujas e aqui embaixo tem roupa suja também pra lavar porque eu ainda não comprei o cestinho de colocar roupa suja dela aí aqui tem um presentinho que ela ganhou tem bastante presente que ela ganhou durante esses dias mas enfim eu vou arrumando aqui ó a mantinha dela eu vou arrumando aqui e mostrar pra vocês enfim gente estamos aqui na baguncinha dela e eu vou começar pela cômoda, né que eu acho que é mais fácil de arrumar e vamos conversando assim vocês me pediram bastante pra eu gravar um vídeo sobre o meu corpo e tudo mais o corpo pós-parto e eu pretendo gravar assim pra vocês só vou me pesar pra eu poder falar pra vocês quantos quantos filhos eu já perdi mas eu vou adiantando o seguinte eu meu corpo tá demorando um pouquinho pra voltar mas eu não tô muito preocupada com relação a isso mas confesso que às vezes dá um um desenhozinho né porque às vezes a gente vê aí na internet pessoa ganha um bebê hoje no dia seguinte já tá ali ó tudo chacadinho por aí vai mas depois é só olhar pra minha filha ver ela sorrindo ver ela com saúde já tira essa tristeza de mim e corpo a gente volta né com o tempo então a gente vai a gente não tem que se preocupar tudo deixa eu ver aqui essa vitamina dela e eu queria falar pra vocês o seguinte no meu vídeo que eu postei as primeiras 24 horas com o bebê recém-nascido ai meu Deus a minha bebê chorando enfim uma pausa aqui nas gravações porque a bebê acordou chorando pedindo mamar agora deve ser 11 horas da manhã por volta desse horário ela não dorme mais ela fica acordada até por volta de umas 2 3 horas da tarde vamos ver hoje ai porque a gente já tem uma rotina que fixa com ela já tem os horários certinho mais pra frente mais pra frente não eu já vou gravar um vídeo de rotina pra vocês pra mostrar como tá sendo ai vamos ver se ela dormiu eu continuo arrumando se não só depois que ela dormir olha só quem foi que acordou e me tirou do vídeo né filha que peguiça meu Deus que coisa gostosa maravilhosa da minha vida você é linda meu amor cai muito sono olha tadinha então gente ela mamou dormiu toda descabelada e suada aí agora eu vou colocar ela pra voltar e vou voltar a gravar o vídeo oi amor gente olha só ela tinha dormido mas só deu tempo eita mas só deu tempo de eu fazer a comida dos cachorros e ela acordou e tá aqui nessa cadeirinha ping não não tá aí ela tá aqui nessa cadeirinha aí eu vou deixar ela aqui vou ligar ela tá no vibrador e eu vou arrumar uma musiquinha e ela fica aí e a gente vai dar continuidade no vídeo né filha né cadê o seu rizinho dá um ué pro pessoal hum então né ignorem aí esse somzinho de fundo que é da cadeirinha dela dando continuidade que ainda a gente tava arrumando e o que eu tava falando pra vocês é o seguinte eu postei lá o meu vídeo das primeiras 24 horas com o meu recém-nascido aqui em casa e o seguinte teve bastante gente comentando com relação ao meu cachorro gente e o que eu queria falar pra vocês é o seguinte primeiro ping ele foi um cachorro que ele foi muito companheiro na minha gestação assim que eu fiquei grávida ele ficou super apegada em mim é sempre quando eu passava mal ele tava do meu lado ele sabe chorava pedia pra ficar comigo me acompanhando em tudo e o seguinte ele ama a criança ama 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 a criança e ele acompanhou minha gestação inteira sempre do meu lado quando eu fui pra maternidade eu fiquei 5 dias fora então naquele dia quando eu cheguei em casa ele tava muito eufórico tava com saudade a Maria Eduarda também era novidade pra ele ele tava bem o bebê ali e jamais jamais gente eu vou impedir do meu cachorro de chegar perto da minha filha graças a Deus ele é um cachorro muito bem cuidado tem as vacinas em dias naquele dia mesmo é um pouquinho antes da gente um dia antes da gente pra maternidade eu mandei ele pro pet shop pra dar banho pra tosar ele pra deixar ele limpinho pra receber a bebê tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Uma hora depois... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto